Olha a grande oportunidade pra você deixar sua casa linda e muito bem planejada. Aqui com a delicata do bigurrilho. Tem alguns ambientes no showroom com desconto de 65%. É bom demais e você não pode perder. Dá uma olhada neste home-titter que tá lindo. Custava R$ 7.700, agora você paga R$ 2.700. Realmente incrível e você tem que levar, hein? Agora um outro projeto maravilhoso, um outro ambiente super aconchegante. Tá aqui, é um cluster completo, vai com os criados, os painéis, tudo. Custava R$ 26.600, agora você paga R$ 9.300. Bom, não é? Agora tão bom quanto esse desconto maravilhoso são os serviços da delicata. Atendimento é diferenciado, garantia de 10 anos, entrega e montagem são britânicas. Além da qualidade talínia, a delicata tem entrega agendada com montagem 24 horas depois. Aqui no bigurrilho, Júlia da Costa, R$ 1.770, esquina com o Francisco Rocha. Telefone anota 342-9069. A delicata cozinha, dormitórios e salas, tudo muito bem planejado pra você. Aproveita.